Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento, com o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento, com o carinho que a gente fez Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é novo, quem não é de desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento, com o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento, com o carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Não meв CVS Você dá um beijo Por favor, deixa o coração em força e mover Obrigado.